Muito bem, vamos então para o início do primeiro sete, o saque é da Carol Tormena. Começando as emoções de Unilife Maringá e Abel Moda, bola para a entrada de rede, primeiro ataque da Laura Páscoa, já o contra-ataque para a equipe da casa, Valdez na diagonal, teve defesa, vem a Páscoa de novo longe da rede e joga para fora. Duas temporadas com a camisa do Fluminense. Sacou bem para cima da Giovana, bola na saída de rede, vem a Páscoa, bola boa. De novo a Laysa, sacando na Giovana, fundo meio com a Calu, fica no bloqueio. Vai de novo a Laysa, sacando cruzado na Giovana, Ana Paula com Emily, ela bota para baixo, mão no ponto. Saque da Fran Jacinto, recepção da Aldrin foi perfeita, largada fica longa, cobertura da Fran, Jussara! Jogada rapidíssima pelo meio de rede. Mais uma recepção ruim, Giovana, defesa da Carol Tormena, Valdez de Manchete. Carol Tormena consegue jogar de graça. Aldrin, na mão da Ana Paula, saída de rede, largadinha da Calu, não cai. Fran Tomazone, chamando a Laysa, largou, mergulhou a Calu para salvar. Vem a Giovana na entrada de rede, toca no bloqueio, Carol Tormena cobre. Fran Tomazone, é para Laysa, que defesa da Aldrin agora. Ana Paula, invertida, saída para a entrada, Giovana bloqueada, Aldrin mergulha, espetacular! Ela volta de graça para a quadra do Maringá. Fran Tomazone com Valdez na diagonal, para acabar com a brincadeira! Recepção de toque da Giovana, é para ela na diagonal, lindo ataque da Giovana agora. Valdez de toque na recepção, Fran Jacinto, a Fernanda defende, Giovana busca, vai voltar de graça, passou a Emily. Fran Tomazone com Laysa na diagonal, conseguiu botar para o alto e a Sassá com toda a sua categoria, né? Sacou bem a Carol, sacou na Sassá, bola na saída de rede. Que defesa da Valdez no ataque da Tainá. Fernanda, bola para a Sassá na entrada de rede, que bola da Sassá! Com isso, saca mais uma vez a Tainá. Juliana Toro e Carol Tormena não se entenderam, a bola está em jogo. Valdez empurra no bloqueio, Carol Tormena cobre, Laura pelo meio. Fran Jacinto não derrubou, Fernanda levanta, Tainá, bola para fora. Final do primeiro sete, vitória do Unilife Maringá, 25 a 19, fofão. Início do segundo sete, recepção da Carol Tormena, vem a Valdez na diagonal. Que defesa da Aldrin, mas aí a bola ficou a feição, né? Saca mais uma vez a Fran Jacinto. Aldrin na recepção, Ana Paula, entrada de rede, que paulada agora da Tainá na diagonal. Que defesaça agora da Aldrin na bola da Laysa! Bloqueio cresceu ali para cima da Tainá. Juliana Toro, Franto Amazone com Carol Tormena, toca no bloqueio. Será que volta? Será que volta? Voltou! Sensacional! Jussara bloqueada! Grande cobertura agora da Franto Amazone. Ataque à meia-força da Carol Tormena. Jussara na bola de cheque. Defesa da Páscoa. Giovana ataca, tem bloqueio, não cai não. Que ralia é esse? Laysa chegou para recolher. É bola para Carol Tormena, amortece no bloqueio. Tem a chance o Abel Moda. Ana Paula na China, Emily. Defesa da Franto Amazone. Jussara na bola de segunda! Um ponto espetacular! Juliana Toro agora botou na mão da Franto Amazone. Um tocaço da Laura Páscoa. Desce, Fran! Passa à frente o Abel Moda. Para você ver de novo, ó. Voltou no pé. Recepção da Valdez. Fundo meio com a Laysa. Tudo igual, 11 a 11. Saque bem acelerado da Franto Amazone. Bola para a entrada de rede. Olha o bloqueio funcionando! Desce, Giovana! Vai a Pollard. Bom saque, bom saque. Bola para a entrada de rede. Carol Tormena bloqueada. O que fez a Juliana Toro na cobertura. Laysa. Agora quem cobriu foi a Carol. Bola está espetada para a Laysa. Largou e caiu! Excelente o saque da Laura. Surpreendendo a linha de recepção do Abel Moda. Carol Tormena. Gabriela Santin na mão da Fernanda. Raspou na bola a Júlia. Entrada de rede. Vem Natália! Volta dentro! Jogadora de 29 anos. 1,86m. Recepção da Páscoa. Vem a Pollard. Fica no bloqueio! E o sete acabou! Mesmo placar da primeira parcial. 25,19 para o Unilife Maringá, fofão. Início do terceiro sete. Sacando a Laura, que começa como titular essa terceira parcial. Ana Paula levanta. Sassá no ataque. Bola vai para fora. Sassá perfeita na recepção. Vem a Sassá para atacar. E aí foi bloqueada. Gabriela Santin na recepção. Laura Páscoa. E essa bola não vai voltar. Saca de novo a Emily. Natália com dificuldade na recepção. Foi bloqueada. Cobertura da Juliana Toro. Natália de novo. Fufiica no bloqueio. Grande saque. Décimo primeiro ponto do Abel Moda. Como está bem no jogo a Laura Páscoa. Franto Amazone com uma das mãos. Que defesa da Ana Paula no ataque da Valdez. Voltou de graça. Jussara, Franto Amazone. Jussara, bota para baixo. De novo o passo está na mão da Ana Paula. Bola Giovanna. Defesa alta da Natália. Franto Amazone com Carol Tormena. Amortece no bloqueio. Ana Paula cobre. Gabriela Santin levanta para Sassá na diagonal. Defesa da Carol Tormena. Franto Amazone de manchete. Vem a Valdez para atacar. Na diagonal teve defesa. Bola voltou de graça. Entrada de rede. Carol Tormena amortecida pelo bloqueio mais uma vez. Ana Paula com Sassá. Defesa da Natália. Franto Amazone. Carol Tormena vai atacar mais uma. Gabriela Santin defende na diagonal. Fundo meio com a Páscoa. Juliana Toro na defesa. Franto Amazone de manchete. Vem Valdez para atacar. Outra defesa da Ana Paula. Gabriela Santin. Giovana joga para fora. Recepção da Páscoa. Vem a Giovana na saída de rede na diagonal. Juliana Toro mergulha. Mas essa bola não volta. Mais um ponto para o Abel Moda. Hashtag Canal Vôlei Brasil. Bia Rodrigues. Também mandando os parabéns aí para a Fofão. E está de parabéns a Jussara. Mais um ponto de saque. Candidatíssima ao troféu. Viva Vôlei a Jussara. Agora sim seis pontos a vantagem da equipe da casa. Franto Amazone no saque. Graziele na recepção. Saída de rede. Olha o bloqueio funcionando. Que cobertura da Fernanda agora. Grazie bloqueada. Gabriela Santin espetacular. Franto Amazone. Natália solta o braço na diagonal. A própria Natália no saque. Falhou a Sassá. Mais uma vez a Natália. Acelerando o saque agora para cima da Grazie. Gabriela Santin levanta. Vem a Grazie. Toca no bloqueio. Cobertura da Franto Amazone. Juliana Toro de Manchete. Valdez na saída de rede. Grande defesa da Gabriela Santin. Graziele empurra. Franto Amazone cobre de novo. Karol Torbena na entrada de rede. A bola é boa. Match point para o Nilay Fimaringa. Sacou a Ana Paula. Recepção da Natália. Franto Amazone. Karol Torbena na diagonal. Boa defesa da Gabriela Santin. Vem a Grazie. Pegou a Juliana Toro. Franto Amazone com Karol Torbena de novo. Largou. E a bola caiu. Vitória do Nilay Fimaringa. 3, 7 a 0. 25, 19. 25, 19. 25, 16. Igualando em pontuação agora com o Brasília. Importante resultado para a equipe da casa.